O grupo Inovare assumiu a UPA da cidade de Setãozinho e agora eu converso aqui com o senhor Geraldo, ele que vai poder falar aqui com a gente na minha rede social e também na rádio comunitária. Quais foram as mudanças que foram implementadas pelo grupo, principalmente as situações que foram encontradas e que hoje o senhor pode dizer que estão, abre aspas, mais avançadas do que anteriormente? Bom, no plano assistencial a gente teve todo um plano de trabalho admitido quando a Secretaria nos informou do nosso início em 29 de junho do ano passado, que nós deveríamos, e tinham as metas de atendimento, a quantidade, o nosso contrato foi balizado em 13.200 atendimentos mês e chegamos agora e nesse ano, principalmente em 2019, já atingiu aí 18.000, 18.500 atendimentos no mês, em função principalmente no aspecto da dengue, esse ano foi bastante influenciado nesses números, né? Então, nós chegamos numa média aí de 600 atendimentos de dia, né? E isso realmente repercute em toda uma situação, tanto no plano assistencial de filas, de exames, de radiografia, laboratório, tanto também na questão de insumos como medicamentos e outros materiais que são necessários para se dar um bom atendimento. Tecnicamente falando, vocês estariam preparados para alcançar esse número de 18.000 um ano depois de terem assumido? Tecnicamente falando, sim, porque nós tínhamos uma dimensão, um quadro de funcionários dimensionados para 13.200 e na percepção, como nós já estamos nesse meio de saúde pública já há alguns anos, nós percebemos e sabíamos que a partir de março de 2019, principalmente falando desse ano, teríamos a questão da dengue, que ela é sazonal. É o período que mais realmente atinge o seu pico maior, é de março até maio, junho. Só que isso tem se prolongado um pouquinho mais, né? A dengue esse ano vem mais forte. Então, nós fomos adequando a nossa estrutura física e funcional com o quadro de recursos humanos, adequando a esse número de atendimento. Tanto que tivemos, sim, filas e situações, mas que foram bem administradas no nosso ver. No ponto de vista de uma pessoa que tem o seu conhecimento, Sertãozinho, a tendência é estabilizar na faixa de 18.000 atendimentos mês, reduzir ou aumentar? A tendência é a redução, já está começando, até porque, principalmente a dengue, nós temos nos meses de frio, junho, julho, agosto, a tendência das doenças mais respiratórias, essas questões são naturais também. Agora, a tendência é, eu creio, chegarmos aí à faixa de 14.500, 15.000, aproximadamente, nesse período. No entanto, a gente já fica preocupado para o próximo ano, que pelos números que o Brasil, o Ministério da Saúde tem passado, poderá haver novos picos da dengue, principalmente, que é o grande vetor desse número de atendimentos superiores. O contrato que a UPA tem com a Prefeitura, ou o Inovare tem com a Prefeitura, é um contrato satisfatório, atende às exigências financeiras, ou isso ainda precisa ser renegociado? Não, dentro do que nós estamos praticando e toda a conversação com a Prefeitura, sim. O que nós estamos renegociando é no quesito de ajustes em função dessa demanda, que lá atrás, quando ele foi pactuado, tinha-se uma perspectiva. Hoje, já se trabalha com um outro nível de atendimento, até porque nós ficamos mais resolutivos. Hoje, nós temos aí um sistema de raio-x de uma empresa local, ao qual diminuiu bastante o tempo de espera dos exames, e ele tem uma conexão com a Santa Casa, ou seja, aqueles pacientes que vêm para a UPA e que necessitam de um atendimento de internação ou de um melhor diagnóstico na Santa Casa, numa sequência de atendimento, é a mesma empresa anteriormente, com a empresa que estava no ano passado, se levava um CD, e muitas vezes esse CD não era lido lá pela máquina, pelo equipamento, e isso era um retrabalho, um gasto duplicado, que hoje já não tem mais para a Secretaria. Então, isso foi um diferencial. Outra questão foi a implementação do laboratório de análises, aqui com um posto de coleta local, com o mesmo laboratório que presta para o município, se não me engano, o doutor Paca, e que também reduziu em muito o tempo de espera. Anteriormente, a pessoa passava aqui de manhã para fazer um exame e vinha buscar o resultado à tarde, ou ficava nas dependências da UPA. Hoje, num espaço de uma hora e meia, duas horas e meia, a pessoa já é consultada, já tem o seu resultado, e já volta na consulta, quando é o caso, para o próprio médico. Sabemos que muitas vezes procuramos fazer 100% do que é pedido, mas alguma falha sempre acontece. Nessas falhas, qualquer tipo de reclamação, qual o procedimento que o cidadão deve ter? Primeiramente, ele tem que vir à nossa recepção. Nós não temos um sistema ainda de ouvidoria, até porque nós estamos presentes aqui. A nossa diretoria clínica, a nossa diretoria de enfermagem, a nossa diretoria administrativa, nós estamos 24 horas presentes. E quer seja fisicamente ou, no caso administrativo, de plantão, 24 horas. Tanto médica. Então, o que nós aconselhamos? Quando se tem alguma possível reclamação de algum atendimento, primeiramente chega a nossa recepção. A partir da nossa recepção, que é a porta de entrada, todos os demais departamentos, ou quando for assuntos inerentes à enfermagem, à clínica médica ou administrativa, nós já estamos imediatamente estartados para tomarmos as providências que sejam necessárias. Alguma outra informação que o senhor considera importante passar aqui na rádio comunitária e também na minha rede social? Sim, acho que é importante, principalmente no quesito, a responsabilização do paciente nas suas medicações, nos seus tratamentos. Porque, em muitos casos, nós atendemos, fazemos da melhor maneira, com acolhimento, com técnica. Há uma prescrição médica e essa prescrição não é a seguida. O paciente volta depois de dois, três dias, não tomou o medicamento. Enfim, então essa responsabilização do paciente também é um assunto que se deva ter muito claro. E também, na questão da dengue, em muitos se culpa ou se joga a responsabilidade para o setor, para o executivo, para o setor público, para a gestão. Quando, na verdade, 80% dos casos deveriam ser de responsabilidade dos próprios pacientes. Então, se nós não quisermos ter uma dengue, se não quisermos ter um número de atendimento muito alto, como nós tivemos esse ano, 18 mil atendimentos, para que isso diminua a fila, diminua o tempo de espera, as próprias pessoas têm responsabilidade nisso e elas podem diminuir também o tempo de espera. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado a você e à disposição. Conversei aqui com o presidente da Inovare, que é a empresa que hoje está habilitada a supervisionar a UPA, o senhor Geraldo César do Rosário. O senhor Geraldo César do Rosário.